E se te faz bem, vem do SESC, vem! Muito boa noite a galera que está acompanhando a nossa live. Fica o convite aí que o pessoal compartilhe. Nós estamos aí no Facebook do SESC RS, hoje divulgando e realizando a etapa do Circuito SESC, correr em casa, aqui em Passo Fundo. Então a gente preparou com muito carinho essa live, é um modo novo para nós também de fazer corrida, para que as pessoas corram em casa e que a gente não possa ter esse contato. Mas é o formato, é o que a gente está se adaptando e podendo fazer no momento. Então a gente agradece desde já a participação, a colaboração de todos os nossos parceiros, apoiadores, realizadores, que nesse caso não é somente o SESC, também é o blog do Correr é Fácil, assim como o SESC RS. Tá? Com vocês agora eu vou passar o nosso colega e professor. Tudo pronto aí, professor? Tudo certo, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo, então eu vou fazer um breve aquecimento com vocês. Então, levanta da cadeira, levanta do sofá, coloca para o ladinho, fica em pé. E vamos fazer a nossa preparação para a corrida. Afastem brevemente as pernas, vocês vão fazer movimentos contínuos, que vai ser dez vezes para o lado direito, dez vezes para o lado esquerdo. E mantém a sequência. Com a ponta do pé direito de vocês, coloca no chão e vocês vão fazer círculos com o tornozelo de vocês. Troca o pé, faz com a ponta do pé esquerdo agora. Importante aí, professor Diogo, a gente lembrar que o pessoal que está em casa, prepara sua garrafinha, seu squeeze aí com a água, se precisar também uma toalha, lembrando aí sempre de respeitar as particularidades e individualidades de cada um. Vamos lá. Com certeza, muito bem lembrado, professor. Agora a gente vai fazer um movimento bem dinâmico, que é um aquecimento para a corrida. Vocês vão levantar a perna direita e vão bater uma palma embaixo da perna. Mesma coisa na sequência com a perna esquerda. Vamos lá, galera, movimenta a perna aí, vamos aquecendo. Bora lá, vamos movimentar, vamos movimentar. Aê, certinho. Show de bola. Finalizado então o nosso aquecimento com o professor Diogo. E a gente já está pronto aí para seguir as ruas de Passo Fundo. Mas eu tenho aí um convidado mais do que especial para essa noite. Como prometido aí, a gente tem uma surpresa para hoje, né? E um convidado especial para uma prova também especial. Com vocês aí o locutor oficial das provas do Sesc Passo Fundo, Álvaro Reiki. Boa noite, Passo Fundo. Boa noite, todo o estado do Rio Grande do Sul. Sempre é uma alegria, deixa eu organizar aqui com a minha máscara. Está todo mundo já organizado aqui no belíssimo espaço do Teatro do Sesc. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Em especial, Sesc Passo Fundo, pelo convite de estar aqui com vocês para dar uma animada aqui nessa turma que está em casa. Já se prepara para conhecer quem não é corredor aqui de Passo Fundo ou que é da região, não conhece. Nós vamos ter um trajeto para cá, aqui, está organizado. Deixa eu falar aos nossos apoiadores aqui. Lembrando que também a nossa corrida digital, ela é beneficente, Amarelo. Com certeza. A gente está esperando aí as doações para o programa Mesa Brasil. Assim como já tem acontecido em várias lives do Sesc, inclusive a nível brasileiro, não somente aqui no estado. Então, a gente conta também com a contribuição de todos para o programa Mesa Brasil. Vocês vão poder fazer a doação aí de 5, 10, 20, 50 reais ou até mesmo de qualquer valor. Na sequência, a gente vai passar os dados aí para esse depósito. Beleza? Também o apoio do Corre Professor, da Correria, do Grupo Razão Info, provedor de internet para a etapa Passo Fundo. Distância fictícia, mas está valendo. Será 5 quilômetros aqui pelas ruas de Passo Fundo. Realização, correr é fácil. Fê Comércio Sesc. Vamos lá, então. A gente vai conhecer um pouquinho do nosso percurso, onde a gente está situado agora na Avenida 7 de Setembro. A nossa largada fica praticamente em frente ao nosso co-irmão Senac, onde a gente tem a excelente estrutura aí da Gari, toda revitalizada com a estação gastronômica, né? E também o nosso parque da Gari, tá? Para quem não conhece aí a antiga aviação férrea, é o caminho dos trilhos, né? E já entramos aí, Álvaro. Passagem, 7, 5, 4, 3, 2, 1... Aqui pelo Parque da Gari. O pessoal vai subindo, sobe o som, DJ. Bora lá, professor Diogo. Nesse início do percurso, ainda... Olha a moto, olha a moto, cuida a moto aí, garoto. Ainda na Avenida 7 de Setembro, é um percurso plano, tá? Então a gente aconselha sempre nas nossas provas, né? Sair com muita cautela, controlando a respiração, que logo, logo ali na frente a gente já vai entrar na Avenida Presidente Vargas. Observem aí que todo o trânsito está parado aí para que a gente possa fazer o nosso percurso. Fiquem bem tranquilos, ele está bem tranquilo. Não se apavore, os carros vão cuidar vocês. Este é a etapa Passo Fundo! É isso aí, povo. Entramos então na Presidente Vargas, né? A antiga Avenida Mauá, né? Que tomou o nome aí de Presidente Vargas a partir da morte, né? Do Presidente Getúlio. Isso aconteceu como uma honraria póstuma. Então a gente está agora na Presidente Vargas, seguindo aí em direção ao Passo Fundo, Shopping, ao Quartel e mais alguns pontos importantes da nossa cidade. Repara aí que o terreno já inclinou um pouquinho. Controla a respiração e vamos embora! Bora, professor Diogo! Bora, nossos atletas virtuais! Daqui um pouco nós vamos atualizar o tchauzinho para a galera que está em casa acompanhando essa super live! Circuito Sesc de Corridas! Cadê a música, DJ? Pega uma água agora, professor! Daqui um pouco mais! Está tranquilo aí, professor? Tudo certo? Vai vencer a subida! Bora lá! Muita gente parceira, muitos colegas de sete, clientes e a galera toda participando. Um abraço aí para a Janice e para a Patrícia, nosso amigo Júnior aí, o sentente, colega Marcelo Tolfo, Tolfo de Tuba, Vanessa Gavioli, uma das parteronas aí das provas de Passo Fundo. Olha, tem gente pedindo pontos de água. Calma aí, Vanderlei! Vanderlei, Cris, Vanderlei, um abraço! Dezessete minutos de prova! Vai pegar a ladeira agora, professor! Vai descer a ladeira! Vai largar os gestos! Vamos embora lá! Chegando aí na nossa live, a nossa parceirona, a Blandina, Dona Marlise! Ô mãe, vamos embora! A família está em peso! Dezessete minutos de prova, três minutos de corrida! Já vamos fechar? Um KM já, professor Maurel? Já, na sequência aí vai aparecer na tela, fiquem tranquilos aí que a nossa cronometragem está marcando o tempo e a gente tem também a distância que vai rodar na tela. Sesc via mão, está na área, um forte abraço! Pelotas também por aqui! Sesc Gramado, nosso coordenador aí, Fábio Silveira, desejando os parabéns! Valeu, coordena! Mara Cavalheiro também aqui conosco! Ana Paula, Marcelo, vamos se mexer, galera! Dezesseis minutos de prova! Professor Diogo vai encarar mais uma subidinha! Um quilômetro a marca aqui no Circuito Sesc Correndo em Casa! Muito bom, equipe TNAC Power está presente! A Diane, a Marli, Marli, parceirona nossa aí de passo fundo! Corre, professor, está na área também! Valeu, Schaefer, muito obrigado pelo apoio aí, um dos apoiadores da nossa etapa! Lembrando também que a internet é do Grupo Razão Info, podendo transmitir aí para todo o Brasil, o mundo! Via Láctea, o que mais? Galáxia! Estamos aqui no Circuito Sesc de Corrida! Bora, pessoal! Os carros pararam no semáforo, mas nós não vamos parar! Acelera, professor! Vamos lá, Diogo! Sesc Frederico na área, Sesc São Leopoldo, a Miriam desejando os parabéns aí para os colegas de passo fundo pela produção da etapa! Está demais! Valeu, valeu, galera! Já são 300 pessoas assistindo e participando aí da nossa live! Quem gostou, compartilha! Pessoal que está mandando os comentários aí, compartilha e corre! Pessoal de Torres na área, valeu! Bora, Sesc Pelota, Sesc Gravata aí! E Juiz, está aí o nosso colega e parceiro, técnico de esportes em lazer aí, Luiz Alexandre, conhecido como Miúdo! Um abração aí, Miúdo! 15 minutos de prova! Vai em busca do segundo quilômetro! Olha o apoio do Sesc chegando! Bora, bora lá, bora lá! Maturidade ativa de São Sebastião do Caí! Sesc e Juiz! Olha a galera do Jergs aí, presente! Bento Gonçalves! Forte abraço, Ivanês! Lucas Castro! Atletas da Academia Sesc e São Leopoldo! Um forte abraço aí também para o nosso diretor que está participando aí, ele que esteve presente em todas as lives até o momento! Vamos lá, rumo a mais uma medalha de participação! Bom, temos ainda 14 minutos de prova, mais uma subidinha aí pela frente, vamos condicionar essa passada, controlar a respiração, né? Se o pessoal de casa tiver necessidade aí de tomar uma aguinha, fiquem à vontade! A gente ainda não chegou no percurso na zona de hidratação, mas você aí está liberado para pegar sua água tranquilamente! Lembrando, cada um dentro das suas capacidades! O importante é se movimentar! Aqui no circuito, Sesc de correr em casa, no combate ao sedentarismo, também estamos tomando todas as precauções e recomendação para a transmissão aqui da nossa corrida virtual! Sesc Frederico presente, vamos lá, pé ligeiro, é um grupo de corrida São Leopoldo! Carbo Runners de Charquedas, aquele abraço! Galera de Lagiado, grupo de triatlon passo fundo aí, os parceiros do Álvaro e Álvaro que também já foi triatleta, hein? Agora estou aposentado, agora o meu negócio é só corrida do Sesc, nem que seja virtual! Pessoal, chegando na Brigada Militar! Restam ainda 13 minutos do nosso percurso, lembramos aí para o pessoal ir com cautela, com calma, né? Que é bastantinho tempo, é uma corrida estacionária, mas para quem já praticou, sabe que não é uma tarefa fácil, então vamos com calma aí, galera! Sesc Torres também está na área! Ó, Sônia Palácio chegou, bora Sônia! Acelera o passo! Chegando a marca de 300 participantes na live! Fica aí o nosso forte abraço também, um agradecimento especial ao Senac de Passo Fundo, né? Nosso co-irmão aí, onde a gente teve a largada e a chegada, que vai ser praticamente em frente ao Senac de Passo Fundo! Vai para fechar dois quilômetros, professor Diogo e toda a galera que está em casa! Quem está curtindo, manda palminha aí nos comentários! Bora lá, compartilha a live! Tem gente de Tramandaí, Erechim, Uruguaiana, Quaraí, galera de todo o estado! Nosso parceiro aí, Maurício Basso, da equipe Live Run, também presente em peso aí a equipe! Bora lá! Itajaí na área! Povo de Passo Fundo, a gente faz a chamada e realmente eles atendem! Muito obrigado aí de coração aos atletas participando aí da nossa live! Onze minutos de prova! Vai para o retorno, professor Diogo! Vou dar um abraço aqui para o Maurício Basso, Sesc Chuí, Bora, Ana Paula, Luborowski, Luciano Amarante, Giovana Lange, galera aqui mandando palminhas aqui! Bora a equipe Muttley, Rio Grande, Bora, Marlis Schneider, esta é a etapa Passo Fundo de Correra em Casa! Aqui diretamente do glorioso espaço do Teatro do Sesc, Passo Fundo para o Mundo! Muito bom, Álvaro! A gente tem um convite aí também para fazer, a nossa colega Eline mandou aí na live, amanhã tem aula de ritmos, então a gente convida aí todo o pessoal a participar conosco às 18h30, essa transmissão acontece aí pelo Face do Sesc Passo Fundo! Bora participar e colaborar! Hora da água, professor! Olha o Sesquito ali alcançando a água! Sesquito que passou álcool gel na mão, né? Estou sabendo, tá? Está toda preocupada! Mas não é para tomar, Sesquito, é para passar o álcool gel, Sesquito! Isso! Bora, garoto! Show de bola, Diogo! Igreja São Cristóvão, Maurel! Chegamos aí em 50% da nossa live, da nossa prova, 2,5 km já percorridos, restam ainda 10 minutos, e a volta ainda tem alguns desafios aí da nossa gloriosa presidente Vargas! Vai pegar mais uma subida agora, professor! Lembrando que a gente está fazendo a doação no Mesa Brasil, continue alimentando essa ideia, pode fazer um depósito ou uma transferência, qualquer valor, pode doar 5, 20 reais, 50 reais, esse trabalho aí que vai ajudar as pessoas a alimentar uma corrente do bem aí, apoiado pelo Sesc, então é só olhar no link e fazer a sua doação para o projeto Mesa Brasil! Lembramos a todos também que ainda não fizeram sua inscrição, mesmo durante a live aí pode fazer a inscrição, ou logo após ela pode fazer, para poder concorrer aos nossos brindes aí, a gente tem um sorteio do nosso parceiro e realizador aí, correr é fácil, e a gente tem também um sorteio da nossa loja aí, apoiadora, correria! Então faça a sua inscrição lá, que além de receber a medalha digital, o card do evento vai poder estar concorrendo a brindes! Opa! Como é que vai ser esse sorteio, Maurel? O sorteio acontece amanhã, a partir das 18 horas e 30 minutos, pelo Instagram do Correr é Fácil, Então o pessoal aí vai poder estar acompanhando esse sorteio com a listagem de todos os inscritos da etapa Passo Fundo do Circuito Sesc Correr em Casa! Bora, bora, bora pessoal! Energia, energia, vamos, vamos! Oito minutos para encerrar a prova, abraço para a Gravataí, olha aí ó, Romana, categoria acima de 70, um abraço querida! Sesc São Leopoldo, equipe Passo Fundo, quem mais? Mário Ferreira, Eliana Buquerque, Maristela, acompanhando o professor Diogo! Muito bom, acabamos de passar aí pelo Passo Fundo Shopping, completando o quilômetro número 3 da nossa prova, novamente aí mais uma inclinaçãozinha no terreno, Diogo sofrendo um pouquinho, mas está bem preparado, ele é do Sesc Run Passo Fundo, bora lá! Aproveitando o trecho ali da ciclovia, passando ali pela ciclovia, toda a rodovia fechada, para a etapa Passo Fundo, rodovia só, nossa! Rodovia não, rua Avenida Presidente Vargas, me empolguei, me empolguei! Valeu, Álvaro! A gente tem galera de Guaíba aqui também, lembrando que a próxima etapa, é nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, com um percurso um pouquinho mais longo aí, são estimados 10 quilômetros, 30 minutos, então fica o convite já também, para quem está prestigiando, conhecendo o Passo Fundo, que possa estar sexta-feira, junto conosco, em Guaíba! Vem, vem para a live, vem para a live, família Viapiana! Obrigado pela participação aqui, na etapa Passo Fundo, circuito Sesc de Corrê, movimentando o Brasil, nesse tempo de realidade virtual, nada melhor do que se movimentar, com esse timaço do Sesc, bora para cima, sete minutos de prova! Um abraço aí, para a Eliana, do grupo Live Run, pessoal de São Leopoldo também, a Regina, que chegou agora aí, de Rio Grande, seja bem-vinda, Regina! Forte abraço também, para a Gravata aí, Romar Sesc de São Leopoldo, categoria acima de 70, olha a galera aí, o grupo de risco, considerado nesse momento aí, de pandemia, mostrando sua força, melhorando sua imunidade, e participando aí, da nossa atividade física, bora lá galera! Bora Marli, bora Marli, mais um pouquinho, abraço para o professor, corre professor, segue o canal lá, corre professor, professor Carlos Schaefer, um abraço querido, tamo junto, a quatro quilômetros, bora para cima, tamo chegando na finaleira, seis minutos, galera de pelotas, também por aqui, Bom Mar do Sesc, ele que está, acima de 70 anos, eu achei que ele estava, acima de 70 quilômetros, por hora Maurel! Muito bom, muito bom, Sesc Redenção, chegando aí, Sesc Run, um grupo de corridas, aí do Sesc, galera, parabenizando, nosso parceiro, carboneira, do Mountain Bike, que está aí, se desafiando na corrida, bora lá galera, quem gostou da live aí, vamos compartilhar, que ainda dá tempo, de a gente subir, essa visualização aí, quem não fez sua inscrição, por favor, faça a inscrição, vai concorrer a brindes, e claro, além de estar recebendo, a medalha virtual, desse evento aí, que a gente está apresentando, para vocês. É isso aí pessoal, cinco minutos, cinco minutos, estamos chegando, estamos chegando, cansado professor, como é que está aí, está bem? Então acelera garoto, vamos chegar cansado, o sprint final, vamos guardar o sprint, vamos guardar o sprint professor, calma, calma coração, cinco minutos, eu disse cinco minutos, para acabar, estamos chegando a quatro quilômetros, isso é o Maurel? Isso aí, próximo dos quatro, já não falta mais tudo aí, faltando cinco minutos, para a gente concluir, nossa prova, nossa live, fica um agradecimento especial, a todos os grupos, de corredores e parceiros, que a gente fez o chamado, e atenderam o nosso convite, então lembrando aí, que apoiadores da etapa, passo fundo, corre professor, correria, e também a razão info, que está dando para nós, a garantia aí, de que essa prova, chegue sem travar na sua casa, internet de qualidade, vamos para cima, vamos para cima, equipe Benak Power, Fábio Wolff, Zizar Garski, está só no trote, hein Marina, Tamara, aquele abraço, palestra, fit também por aqui, Garibaldi, bora amigas, corredores de passo fundo, ó, deu cãibra, deu cãibra no aqui, Fábio, calma Fábio, calma Fábio, Freiner Augusto, isso aí, correndo em casa, Sesc Santa Maria, bora para cima, vamos galera, vamos galera, quatro minutos, muito show, olha aí professor, Diogo desviando até das tartarugas, aí da ciclovia, chegamos no quilômetro, quatro, restam apenas, mil metros, para a gente chegar novamente até o Parque da Gari, essa é uma subidinha ali, do Amarelão Doido, eu me lembro que tinha um mercado que o nome era Amarelão Doido ali, essa subidinha quando o cara corria ali, ela pegava, bora Amarelão, bora professor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um forte abraço aí também para o nosso parceiro Vanderlei, Vanderlei que é do grupo Diário da Manhã, está sempre incentivando, divulgando, participando das nossas ações, um abração, vamos lá Vanderlei, quero te ver na linha de chegada, vamos galera, vamos galera, aproveitando a ciclovia da Presidente Vargas, acelera garoto, agora vai pegar a decidinha, vai chegar com tudo, vai pegar aquela decidinha para fechar a largada, professor, três minutos, três minutos, três minutos, forte abraço, um abraço para o Patrick, forte abraço aí para a Mara, nossa parceira aí também do grupo Timbre de Galo, está aí prestigiando ela, que sempre participa das nossas provas, nossa coordenadora da recriação aí, Melissa, vamos lá, viu o Sesquito, correu também, ele vai voltar, vamos para os minutos finais, mandar um abraço aqui para o Cristiano Dutra, CEO lá da Razão Info, que apoiou nosso grande evento, valeu Cristiano, Razão Info, você vai amar a nossa internet, vamos para cima, vamos para cima, dois minutos, e 21 segundos, professor, bora professor Diogo, aproveita a decidinha para a chegada, respira, respira aí, que agora a gente está, num declive aí do nosso percurso, em alguns metros, a gente vai retornar, avenida, 7 de setembro, e aí a gente tem uma reta ainda, até a nossa linha de chegada, então na descida agora, condiciona a passada aí, vamos respirando, vamos equilibrando, que logo, logo a gente vai poder dar o nosso sprint final, cadê vocês, estão correndo ou não, a gente só está narrando aqui, Mônica, quem está correndo é o professor Diogo, chegando para o 1 minuto, vai para o 1 minuto final, professor, aquele sprint, para garantir aquela medalha exclusiva do Sesc, muito bom, muito bom, um abraço especial aí, para a nossa galera de TELs, técnicos de esporte e lazer, do estado do Rio Grande do Sul, vi que a galera está em peso aí, prestigiando a nossa etapa, então um abração para vocês aí, vocês sabem quanto eu admiro o trabalho, de cada um de vocês, e eu não posso deixar de mandar um abraço, um beijo aqui para a minha filha e para a minha família, para a minha esposa, mãe, pai, quem manda, principalmente para a Maia, a Maia fez vídeo, ajudou a divulgar, estava tão ansiosa, ou mais, que o pai para esse evento, um beijão filho, o pai te ama, aí a Maurel, papai Coruja chegando no Parque da Gare, professor Diogo, mais uma vez, queremos agradecer a nossa equipe técnica, também ao Sesc, se reinventando, a gente sabe que, o mais forte, nem o mais fraco sobrevive, aquele que melhor se adapta, Sesc, circuito de corridas, etapa, passo fundo, muito bom Álvaro, lembrando, circuito Sesc de correr em casa, em circuito de corridas, se Deus quiser, logo, logo a gente volta para a rua, são 30 segundos, já dá na hora de fazer o sprint, hein professor Diogo, acelera professor, reta final, estamos na avenida 7 de setembro, voltando a origem, aí em frente ao Senac, e logo, logo a gente já vai estar cruzando, a linha de chegada, galera de casa, acelera um pouquinho, que a gente está na contagem regressiva, vamos contar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma salva de palmas nos comentários, muito bom, muito bom, professor Diogo, segue a caminhada aí, na nossa sala, caminha um pouquinho ainda, respira, e é o que a gente vai pedir, para que o pessoal de casa, faça também, toma aquela água especial, professor Diogo, encerrando a prova aqui conosco, valeu professor, uma salva de palmas, professor nos comentários, a gente não encerra bruscamente, uma atividade, então a gente vai fazer, agora, essa volta calma, em breve, a gente tem a entrega, da medalha de participação, para o Diogo, e também, para essa galera de casa, e a gente ainda vai ter, um alongamento final, então fica aí na live, não vai embora, não foge, que a gente tem mais uns minutinhos, bora lá então, Sescito, entregar essa medalha, Toma uma água, Sescito, vai entregar a medalha então, para a galera em casa, ou professor primeiro? Professor Diogo, recebendo a medalha, salva de palmas, quem gostou, faz barulho, eu dizia normalmente, nas ruas, quem gostou, manda coraçãozinho, aí na live, muito bom, muito bom, parabéns professor Diogo, muito obrigado, por ter aceitado, esse desafio, junto com a equipe, do Sesc Passo Fundo, e agora o Sescito, vai fazer essa entrega, virtual aí, recebam suas medalhas, em casa galera, vamos lá então Sescito, 3, 2, 1, entregando, medalha para a galera, muito bom galera, RJ treinamentos, a Vanessa dando os parabéns aí, o Thiago que chegou em primeiro, todo mundo que fez a atividade, hoje chegou em primeiro, o negócio é a gente não ficar parado, principalmente nesse período aí, de pandemia, a gente lembra sempre, que o nosso objetivo, é que vocês permaneçam em casa, se cuidem, é um período que a gente, está vendo muita coisa, acontecer, muita coisa mudar, então a gente pede aí, que todos tenham esse cuidado, consigo e com os, aqueles que você ama né, sua família, seus amigos, tá bom, agora nós vamos fazer um alongamento aí, o professor Diogo vai puxar a atividade, e eu vou narrando aqui, bora lá professor, vai afastar as duas pernas, perna estendida, vai descer o tronco, inclinando o tronco aí, tentando aproximar, a palma da mão do chão, lembrando, que quem não, conseguir chegar, pode flexionar um pouquinho os joelhos, respeitando a sua, limitação, bem tranquilo, flexiona, uma das pernas, vai manter a outra, estendida, galera mandando recado ainda, Venâncio Aires, escorrendo, a Regina, Mônica, Priscila, trocou a perna aí professor, isso? Muito bom, pontinha do pé agora, para cima, a gente vai estender aí, vai alongar, a panturrilha né, para quem participou, da prova estacionária, é um dos músculos, que com certeza, é o mais exigido aí, nesse tipo de atividade, troca o membro, vai fazer com a outra perna, uma delas estendida, a outra, levemente flexionada, agora vai flexionar, a perna segurando, o peito do pé né, vamos alongar um pouquinho, o quadríceps, toda a parte frontal aí, da musculatura da coxa, troca a perna, forte abraço aí, para quem ainda está chegando, está chegando gente, na nossa live, abração aí, para o Pablo, nosso parceiro da Fert System, prestigiando o nosso evento aí, ele que sempre está junto conosco, agora vamos estender, os dois braços, sobre a cabeça, braço estendido, olhar para frente, tronco ereto, pode afastar um pouquinho, a perna aí, para facilitar, agora o professor, afastou um pouquinho mais, e a gente faz uma inclinação, de tronco lateral, para o outro lado, é isso aí galera, nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer, a presença, de todos os nossos, familiares, clientes, colegas, que fizeram a nossa etapa, ser uma noite, muito diferente, mas muito especial, espero ter a oportunidade, de vê-los, em breve aí, e até lá, se cuidem né, a hashtag mais usada do momento, vai passar, lembrando aí, que após a live, de hoje, no IGTV, do Correr é Fácil, vai ser lançado, o primeiro episódio, de uma série, sobre o circuito, correr em casa, então, o Fred lá, reuniu aí, alguns atletas, e algumas informações, em primeira mão, e hoje é o lançamento, da primeira edição, dessa série aí, sobre o Correr em Casa, certo? Só seguir lá, quero agradecer mais uma vez, toda a equipe Sesc, Passo Fundo, todo o sistema Sesc, nosso muito obrigado, nossos apoiadores, o Corre Professor, Correria, todos os equipamentos necessários, aí, para você praticar o seu esporte, você encontra na Correria, a Razão Info, que nos deu todo o suporte técnico, para a transmissão, queremos agradecer, mais uma vez, Sesquito, professor Diogo, Maurel, manter a distância, Maurel, manter a distância, senão vou botar a máscara, como é que está no vídeo aí, valeu galera, um beijo de coração, fiquem bem, hashtag, vai passar. É isso aí, Álvaro, muito obrigado, pela tua participação, por ter brilhantado aí, muito a nossa noite, né, a primeira etapa, pelo menos, que eu prestigiei, que a gente teve um locutor aí, incentivando, e com certeza, motivando essa galera de casa, tá, fica novamente o convite, para a próxima etapa, ela vai acontecer nessa sexta-feira, às 20 horas, do mesmo modo, né, no Facebook do Sesc RS, tá, lembrando que essa etapa, o nível de dificuldade aumenta um pouquinho, né, passa para 30 minutos, e a distância estimada, né, são os 10 quilômetros, tá galera, muito obrigado, mais uma vez, a toda a equipe do Sesc Passo Fundo, que se esforçou muito aí, junto comigo, com o Diogo, com o Álvaro, e com toda essa galera, para que a gente pudesse fazer, um evento bacana para vocês, tá, se cuidem, e até a próxima, tchau, tchau, Tchau.